Fala galera, aqui quem fala é o Vini né, Vinizinha 567 e hoje eu vou estar gravando de novo meus vídeos, é porque tipo assim, antes eu não gravava porque começa o ar do problema, do dinheiro, sabe, mas eu vou continuar gravando, sabe, então vamos lá, hoje eu vou ensinar como baixar, você pode estar baixando o mod, você sabe, é uma coisa básica, mas eu vou ensinar. Você vai estar vendo aqui no Google, você vai fazer isso aqui ó, aí você vai clicar no primeiro, para aparecer download, você clica, aqui, você vai clicar em fazer download, vai como eu já tenho, então não posso. E aí também tem outras maneiras de você fazer, ó, peraí, mano, eu sou muito boa, cara, quando eu fui ver eu já, mano, eu esqueci de, ah tá, mano, meu Deus, eu sou muito boa pra caralho. Vou mostrar esse daqui, você vai colocar o nome do jogo que você quer, tipo… Sempre coloca Sempre coloca, tipo Aqui, né, quando foi lançado Tipo, quando foi lançado não A versão dele Agora, né Porque Porque o YouTube pode te mandar Pode te mandar, tipo Video de antigo Tipo, versão antiga Mamãe, caralho Perdi o vídeo Olha, eu só vou tentar achar o vídeo aqui, tá? O que é isso? Não, não é isso aqui Oxi O que é isso? Eu nem gostei dessa merda Oxi Nossa, nem lembro de ter dado Eu gostei, véi Foco mais menor Ai, achei finalmente Finalmente eu achei E o vídeo Ó, você vai clicar no subscribe Nem, tipo Subscribe Subscribe Mas, tipo Você nunca vai se inscrever Você vai entrar Quando carregar Você sai Aqui Aqui você vai estar Para o final Mano, eu vou ter essa porra Não, 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 eu vou ter essa porra E aí E aí Porque eu nem sei de tal, cara Pronto Mas porra, véi É que você vai Tem que esperar Um segundo Ah, véi Mas sai daqui, véi Pronto Isso aqui é o obter link Sai Obter link Até vem aqui Se botar Obter link Ah, isso é o link Pronto Você vê aqui Clique para Prosseguir Você tem que acordar aqui, né? Por favor Clique, dois, um, segundo Pular anúncio Pronto Tu volta Pular anúncio Pronto Fazer Tá longe A foto não tá gravando Tá gravando Ora, véi Nossa Demora mais do que meu vídeo Mano Por que eu fazer isso, cara? Eu poderia ter guardado Ninguém vai ver meu vídeo Porque pelo amor de Deus Ficar sete minutos no vídeo Um vídeo ruim Assim, falido, né? Que eu sou pado Vamos lá Vai Dá longe Você vê aqui Dá longe, né? Alô Sim Tchau Tchau oi 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 E aí gente Já pronto Vou jogar com vocês Já vou jogar com vocês Tá entendido E aí 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 Esse aqui eu acho que tem que colocar uma senha Eu não sei como muito percinha Sabe E aí E aí E aí O like eu nem preciso Só se inscreve Que eu Tipo Eu não sei muito pra que o like faz Eu quero pegar minha placa Eu quero pegar minha placa de 100 mil né Já que eu tô muito longe disso Tô Mas Mas Eu quero tentar pegar minha placa Então se vocês Quiser dar um like Mas não se inscrever Daí tá Deitar né Só que é escrito mesmo Eu quero pegar minha placa Quando eu pegar minha placa Eu vou mostrar pra vocês Então é isso Tchau Tchau